Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal, e nesse vídeo pessoal vamos experimentar um novo jogo aqui, que é o Archer.io, esse jogo que vocês estão vendo aí, bom, você começa aí com um, um personagem, não é um personagem, é um arqueiro ali, vamos dizer assim né, aí você tem que ir capturando, cada vez que você captura um, ele vira do teu time, aí você vai crescendo, ó como vocês podem ver aí ó, os que eu peguei aqui, eu cresci, estamos, estamos aqui então, ó, pega mais um aqui, esses que estão sozinhos, eles são bem mais fáceis do que, se você se encontrar ali com alguém que tem mais, é, mais arqueiros que você, você, você vai perder, pegamos escudinho ali e tal, ó, aqui deu vitória, tá, dois, três, tá, vamos fugir aqui que, quatro, mais desistiu, seis, sete, nossa, que reis hein, pequeno ali, ficamos todos, um, esse, seis, vai, одним, dois, vou, でята, nosso, seis, sete, nosso, seis, sete, nosso, num escrito ali, tá, oi, nós, nós, os, sete, nosso, sete, 포� sweatões, Oi, 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 Oi,